Pessoal, vamos falar sobre uma lei muito polêmica que o DeSantis acabou de passá-la na Flórida, está sendo muito criticada pelos progressistas de lá. Vamos entender o que realmente quer dizer essa lei. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O DeSantis, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele está muito cotado para ser o candidato republicano nessas eleições agora de 2024. É lógico, o Trump também é um outro forte candidato, mas o DeSantis é uma alternativa, digamos, que não traz a bagagem do Trump, talvez acabe sendo ele o candidato. E ele tem realmente adotado muitas das posturas conservadoras, até mais do que o Trump. Porque o Trump, eu não sei se vocês sabem, ele não é tão conservador assim não. Ele é tipicamente um nova-iorquino. Ele tinha ali muita pauta republicana, mas não chegava a ser um conservador, propriamente dito. O fato é, o DeSantis assinou uma lei que limita como a escola pode ensinar ideologia de gênero. Então, basicamente, o que a lei diz, de fato, é a instrução em sala de aula por funcionários da escola ou terceiros sobre orientação sexual ou identidade de gênero não pode ocorrer no jardim da infância até a terceira série ou de uma maneira que não seja apropriada a idade ou o desenvolvimento da criança. Olha só, é uma lei que, veja, eu como libertário sou radicalmente contrário a isso. Eu acho que ninguém deve obrigar ninguém a nada. O que deveria haver é um livre mercado de escolas e daí você matricula o seu filho na escola que você achar melhor. Se você quer uma escola mais progressista, que fale sobre identidade de gênero desde o jardim da infância, ok, matricula o seu filho lá. Se você é preocupado e não quer que isso seja falado até uma idade mais adiante, matricula numa outra escola que tenha princípios mais rígidos, mais conservadores. Eu, particularmente, pelo que eu conheço, eu não sou especialista nessa área, mas pelo que eu conheço de desenvolvimento mental de criança, é até meio arriscado você falar muito sobre sexo em uma idade muito cedo. Isso atrapalha o desenvolvimento natural da criança, que só começa a ter curiosidade sobre esse tipo de coisa lá pelos 7, 8 anos de idade, coisa e tal. Mas, enfim, o ponto é, você tem que realmente... Não me parece nada absurda a lei dele. De novo, eu acho que é uma lei errada, o governo não tem nada que se meter na escola, deixa as escolas fazendo o que elas acharem melhor e os pais escolhem onde vão colocar os filhos. A lei dele obriga todas as escolas a fazer o mesmo padrão, eu acho isso errado. Mas não me parece uma lei absurda, não é um negócio como assim... Como é que a oposição está colocando essa lei? Está dizendo, don't say gay. E a lei, não diga gay. Aí agora virou até um movimento nos Estados Unidos, diga gay, fala gay, não sei o que lá. Diga a palavra gay. No Oscar teve um monte de gente falando gay, gay, gay. Só para dizer gay. Porque a oposição botou a pecha nessa lei, que a lei significa não diga gay. O que não tem nada a ver. Como vocês veem, a lei é uma coisa muito simples. É um negócio só sobre educação sexual no jardim da infância. Mas é aquele negócio. Por que essa coisa tomou um patamar tão alto? Porque a oposição já está encarando o DeSantis como um potencial candidato para 2024. Então já estão armando suas baterias contra ele. A lei não é uma lei absurda, não é uma lei exagerada. De novo, é errada do ponto de vista libertário. Do ponto de vista libertário, a escola deve ser livre para decidir o que fazer. E lógico, o pai deve procurar saber se a escola que ele está colocando o filho não é uma escola que faça coisas que ele não concorde. É função de quem compra um produto também dar uma olhada na qualidade para garantir que está tendo um produto de boa qualidade. Então o que está acontecendo é isso. Esse projeto está levantando muitas brigas. Mas por quê? Porque é um projeto absurdo, radical? Proíbe a educação sexual na escola? Não, não proíbe nada. Como você fala? Não pode no jardim da infância e até a terceira série. Que é mais ou menos equivalente à terceira série do primário aqui no Brasil também, do fundamental. E a partir daí é apenas de acordo com o desenvolvimento da criança. E em momento algum fala para não dizer gay e coisa e tal. Não tem nada disso, né? Essa pecha foi justamente colocada pela oposição para criar uma palavra de ordem, para poder dizer, olha só, eu digo gay, como eu sou forte e poderoso, eu sei dizer gay, mesmo ele me proibindo, sendo que ele não proibiu ninguém de dizer gay. Enfim, essas coisas que você sabe é guerra política pura. A Disney, um dos maiores empregadores da Flórida, devido aos seus parques temáticos, disse que esse projeto nunca deveria ter sido aprovado, nem assinado em lei e coisa e tal, e que vai fazer esforços para que seja revogada. Sendo que, o que a Disney tem a ver com educação sexual, no final das contas, em escolas? Não tem nada a ver, pô. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? É claramente um movimento dos progressistas. É claramente um movimento da esquerda americana preocupada com a popularidade do Ron DeSantis, querendo dinamitar o cara para ele não chegar na eleição de 2024 com muita força. Vamos ver como é que vai seguir isso daí, né? Eu, como libertário, discordo dessa lei, o governo não tem que se meter em educação de nenhum tipo, nem em educação sexual, mas é injusto o que estão fazendo com o Ron DeSantis também. Estão botando uma peste de não diga gay à toa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.